Promessas foram feitas Oh sim, como pétales a voar Mil e uma cicatrizes a doer Confiança sem deslizar Nas sombras da traição Há segredos do coração no fundo Nem tudo que se guarda é a luz Que se apaga no escuro Engana-me o que eu gosto Nessa dança eu aposto Engana-me o que eu gosto Nessa dança até aposto Engana-me o que eu gosto Nessa dança eu aposto Engana-me o que eu gosto Nessa dança até aposto Engana-me o que eu gosto Nessa dança eu aposto Engana no dia eu gosto, essa bênção até aposto Dessas foram feitas assim, como pétalas a voar Mil e uma cicatrizes a doer Confiança Sem deslizar Nas sombras da traição, há segredos do coração No fundo, nem tudo o que se guarda é a luz Que se apaga no escuro Engana no que eu gosto, nessa dança eu aposto Engana no que eu gosto, nessa dança eu aposto Engana no que eu gosto, nessa dança até aposto Engana no que eu gosto, nessa dança eu aposto Engana no que eu gosto, nessa dança até aposto Engana no que eu gosto, nessa dança eu aposto Sem ter mais confiança, só o eco do engano Cicatrizo, feridas e sonho mais um ano Engana-me que eu gosto, nessa dança até aposto Engana-me que eu gosto, nessa dança eu aposto Engana-me que eu gosto, nessa dança até aposto Engana-me que eu gosto, nessa dança eu aposto Engana-me que eu gosto, nessa dança até aposto